Hoje eu estarei mostrando pra vocês uma build super barata, super forte para CSA de AutoCast. Vou começar pelo topo, que é a Super Nimbus, que você já vai ter que colocar a Tempestade de Raios e Relâmpago quando virar Super Aprendiz. Estou usando a Lampinha das Fadas em baixo, que veio no último evento. Escudo Sanguinário Maldito com a Carta Rodremin. A arma é uma colher, que vai ajudar muito na SPD. E na carta eu aconselho você ter essa carta aqui, eu fiz teste com um monte de outras cartas. E pra UP, essa foi a melhor, que ela tem 5% de chance de atordoar o inimigo, cada ataque físico. Quando você tem 193 da SPD, você vai atordoar o inimigo quase sempre, 50% das chances na verdade. E aqui que está o segredo, o combo real. Eu vou falar pra vocês, ter o máximo de esquiva possível. Esquiva, o meu está com 20 de esquiva. Na armadura, o mais possível de esquiva também. Nas botas também. E aqui, a Carta Filhota de Ork. Que dá esquiva, mais 10 resistência, propriedade neutro. Mais 10%. A refina, mais 9 ou mais. Resistência, propriedade neutro, mais 5%. Muito boa essa carta pela esquiva, que já é o 7. O anel físico com esquiva, eu aconselho também. Com a carta Elvira. Essa aqui está sem carta, mas é com a carta Elvira. Essa carta aqui. Dano mágico de propriedade evento, mais 20%. Eu aconselho você ter um acessório direito e um acessório esquerdo. Eu estou usando só por um efeito agora, isso aqui. Com o level mais alto, eu irei colocar duas Elvira. E o dano vai duplicar, na verdade. Quase duplicar. Quando você for começar a upar o SA, pra você não sofrer com o SA. Pra você upar do começo, até o 99. Eu aconselho você pegar e colocar sempre 20 pontos a mais de Age. Até pegar 90. Colocar Int. Age, Int e Destreza. Int você não vai precisar. Só que sempre foque a Age. Quanto mais alto, melhor. Sempre moderando aqui, que você não vai sofrer com o PA. O SA é ruim de upar no começo, é. Mas se você fizer a Build certa, não tem erro. Deixa eu botar aqui. Pegar SPD. Só pra mim pegar SPD normal. Não vou nem botar muitos buffs. Ó, como vocês viram ali, eu já peguei... Já peguei... 9 e 3 de SPD. Eu me esqueci da poção de despertar no... Ah não, tem uma aqui. Já tá com 504 de esquiva. Por isso que o aconselhado dessa Build é... É o combo real que ele... Que ele vai tancar muito. Você não vai sofrer dano. Já foi pra... 515 da SPD. Já tordoou também. Por causa do... O Bebê Selvagem. Como vocês podem ver, tá matando muito rápido. Isso... Isso sem a carta... Sem as duas cartas eu vir aqui mais pra frente. Se colocar vai ficar muito forte. Deixa eu ver se eu consigo mobar 2 ou 3 Magmaring pra vocês verem. Pra vocês verem a eficiência do combo. Só vou ver se não vou morrer também, né. Mas como vocês podem ver... Dá pra mobar até 3 Magmaring. Já tordoou um. Já matou outro. 1 a 7. Perfeito. 20 de esquiva. Mais 20 de esquiva. A cada item. Nossa. Você vai pegar 600. Passando de 600 de esquiva. Dependendo da carta que você... Que você for... Usar. Já tordoou de novo. A carta... Como vocês podem ver, é muito boa. Uma carta que ninguém dá valor. A tordoou de novo. Como vocês podem ver, a build é essa. Um pouquinho de investimento, já fica super forte. Então, meu vídeo de hoje era esse. Falou. Até a próxima. Fui. Aparo. Pelo... Aparo.